E aí pessoal, quem fala é Lord Belhorar e estamos aí com mais um game no canal, hoje a gente tá com o game No More Ruins Hell galera, é um game de survival horror, ele é free e ele é um mod pra Half-Life 2, vamos lá então, ah e eu tô aqui hoje também com o Mr. Pink galera, fala aí Mr. Pink, dá um olá pra galera aí. E aí pessoal, Mr. Pink aqui, vamos sobreviver ao apicalypso aí com a gente. Só zombie aqui velho, já começou já tenso o negócio aqui pro meu lado. Nossa quantos zumbis galera, nossa ferrou Mr. Pink, onde você tá? Aí sim. Nossa ferrou. Cara, me ajuda, como eu faço pra bater com a arma mesmo? Não lembro. Nossa senhora. Eu tô com a arma de espulhetinha velho, aquela... Você tem que dar... Galera, pra quem quiser o game aí, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo, pra vocês poderem jogar o game aí. E... Pra você poder jogar o game, você tem que pegar... Nossa, que tiro foi esse velho? Nossa, Mr. Pink chegou estourando tudo. Pra você poder colocar esse game na Steam galera, você tem que pegar a pasta do game que você baixar lá e colocar na... Dentro da pasta da Steam lá. Onde que é mesmo Mr. Pink? Que pasta que é lá que você coloca o game? Primeiro de tudo, você tem que baixar a Source SDK Base, 2007. Lá no Steam, você vai em Tools lá, você consegue. Baixa o número 1 em real, no site. E... Adiciono a pasta, né, no... Deixa eu ver se eu lembro. É Steam, Steam, App, Source Mods. Isso. Algo assim. Aí ó, tá falado. Mr. Pink aí... Manja pra caramba do... Do game. Nossa velho, ferrou. Sai, 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 deixa pra mim. Vai, 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 vai. Aí, nossa. Massacrou o bicho. Debolhou a cabeça do bicho. Nossa velho, eu tô... Eu preciso de uma arma, mano. Aqui no barracão aqui tem bastante. Tá, vamos lá pegar então. Um long left. Você sabe que se você acertar um tiro desse na sua cara, você... Já é. Você tem um estrume, né? Mas o pior, né? Eu tô ligado, tô ligado. Fica de boa. Peguei madeira aqui, meu. Galera, você pega essa madeira aqui, dá pra você fazer barricada. E... Meu jovem... Agora vem os runners, vem os runners. Fica esperto. Ah, tô morto, velho. Eu tô sem arma. Eu preciso de uma arma. Tô morto. Eu não tenho mais uma bala na... Viu, eu tô... Puta que pariu. Eu tô com martelo e... E... Ó, tem uma pistolinha aqui. Tem uma pistolinha aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, você pegou... Aqui? Você pegou a 12, né? Pega a pistolinha ali em cima. Aí, peguei. Aí, vamos. Vem comigo, que é sucesso. Calma aí que eu vou jogar fora essa arma que eu peguei aqui. Aí. Eu vou pegar agora a pistolinha. Atira primeiro nos runners. Ó. Ai! Tudo disparou. Ai! Ferrou. Nossa, mano. Ah, meu. Vai se ferrar esses bichos, velho. Esse zumbi aí, né? Toma. Ai! Nossa, gastei meu pento inteiro nessa merda. Ai, 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 ai. Ah, mano. Não dá, não dá. Ó, eu tô preso. Ai, como que bate com a arma? Como que bate com a arma? Eu não sei. Se eu souber, você já tá me batendo, cara. Ai. Nossa, ainda bem que eu não fiquei infectado. Galera, esse game aqui, você fica infectado se o zumbi te morder. Nossa, acho que eu me encerrei, velho. Morri. Morri, galera. Foi um fim trágico aí. Vamos tentar mais uma vez aí, pela honra e sobrevivência. Beleza, voltamos aqui. É porque a gente tem o poder do reset aqui, né? A gente tem o poder de reviver. Peguei pílulas aqui. Mr. Pink, onde você tá? Preciso de você, cara. Sozinho aqui, o negócio fica louco. Eu preciso de você. Tô indo. Eu tô com madeira aqui, dá pra gente fazer uma barricada. Eu preciso achar uma arma. Eu preciso achar uma arma. Ah, eu já achei aqui. Tenta achar a máquina de solda, cara. Nossa, você não ia achar isso aí, né? Nossa, que coisa maravilhosa que veio parar na minha mão. Mano, tá cheio de zumbi aqui já. Onde você tá, meu querido? Tô no McDonald's. Comendo um Big Mac aqui, ó. Tô entrando... Tô dentro do McDonald's agora. Nossa! Você carreguei o pinto inteiro na cabeça do cara. Eu escutei um tiro aí. Mano, vem aqui, velho. Calma aí, eu preciso... Me preparar pra ir aí, né? Vai, pega, pega essa pistola. Nossa, risco. Eu tô colocando madeira na porta, mano. Venha logo, então. Não tô nem vendo, velho. Ah, então é assim. Você abandona os companheiros de sobrevivência pra morte. Tô pregando aqui, ó. Nossa! O que sei que deveria ser isso? Velho! Tô trancado aqui dentro do McDonald's. Dentro do McDonald's. Aí, passa abaixado. Não tem mais madeira aqui? Acabou a madeira. Ferrou. Eu tô com as puletinhas só, velho. Aquela arma mais podra que tem. Ó, esse que é o canal, velho. Fazer... Fazer barricado. Você olha as mesas? Não. Tem uma pistola aqui, ó. Cadê? Daí. Cadê? 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 Na mesa do lado aqui, ó. Ah, peguei. Beleza. Mas agora não é mais essa... Essa bosta aqui, velho. Velho, fazer barricada é o canal, mano. Fazer barricada é o canal. Você não pode deixar ele se aproximar da barricada. É. Daí ferrou. Tem que ter madeira. Nossa, tem uma porta aberta aqui atrás, velho. Tem madeira aqui, ó. Vou fechar ela. Vou fechar ela. Nossa, vai começar o Wave 2 e eu não tenho munição nenhuma. Velho, fechei a porta aqui de trás dos fundos. Precisava de mais madeira. Ferrou. Nossa, onde você pegou isso aí, velho? Ai, 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 ai. Sai daí, sai daí. Ai, 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 ai. Tô per... Nossa, como eu vou sair daqui agora? Dá pra baixar aí, meu. Cuidado. Vai lá, vai pela frente lá, ó. Eu matei os zombies que estavam lá. É, agora tá mais de boa aqui, mano. Deixa eu ver, tem zombie aqui? Não. Eu vou ter que sair, invariavelmente. Espera acabar o Wave, velho. Me dá cobertura aqui. Ó o zombie, ó o zombie. Calma aí. Acabou a munição. Ah, não, tô carregando. Pera aí. Ah, não, tô carregando. Pera aí. Nossa, que boa barreira. Sai, sai. Calma aí. Ai. Ai. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vem. Vem comigo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos achar. Não é, tem que achar madeira. Deixa eu pegar essa arma aqui. Interessante isso aqui. Dá a pistolinha pra mim. Calma aí, calma aí. Deixa eu jogar fora um negócio aqui. Ai, ai, ai. Vai embora, filha. Se já se foi de utilidade por mim agora, você não vai mais. Jogar fora outro negócio aqui. Calma aí, deixa eu pegar essa arma aí. Cuidado. Cuidado com essa pá aí, jovem. Pega... Ai, madeira. É... Ai, peguei madeira. Dá pra gente trancar lá agora. Vamos voltar, cara. Vamos voltar. Calma aí, calma aí. Pega munição, queridão. Obrigado. Volta por aqui, ó. Não é preciso achar o maçarico, velho. Então. Se ver zumbis, não mata. Tenta fugir deles, pra não... Ah lá, tá lá atrás. Tem um monte de zumbi lá, ó. É uma Colt? É uma Colt. Eu tenho dois. Será que eu pego a Colt e eu largo a... Anyway. Sai, 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 sai. Eu tenho cinco. Tome. 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 Vamos voltar lá pra dentro. Vem, vem. Vem. Mata aquele zumbi lá na outra barricada, lá. Que eu vou fechar aqui. Vai, fecha. Tem um aqui? Não tô vendo. Fechei. Tem três remaining ainda, cara. Eu vou ter que sair lá pra matar. Fechei ali a barricada. Mano, tem zumbi algum lugar ali. Zumbi ali, ó. Deixa, deixa. Já era. Nossa, tô sem munição, cara. Ah não, eu tenho a 12 ainda. Beleza. É... Entrou um bro aí. Mas como que ele entrou? What's up, man? Do you wanna play a game? Tá, vamos. Eu precisava de munição, cara. Como que ele vai sair daqui? Dá pra sair daqui por aqui, por aqui, ó. Não dá. Você é extremamente esperto, né, meu querido? Você podia ter colocado em cima essa barreira aí. E agora? Sai lá por... Lá por trás, lá por trás. Ó os zumbis ali, ó. Nossa, não morre, velho. Acabou a munição e a... Porcaria não morreu. Vou estourar a cabeça dele, ó. Nossa. Você viu que ali atrás a proteção já era, né, meu jovem? Você que quebrou. Não. Tava aberto já. Ah, não fui eu? Tem munição de 12 aí? Não. Vou curar. Vem comigo. Madeira aqui, ó. Peguei madeira pra colocar barricada. Aqui, Mr. Pink, ó. Vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui, ó. Interessante. Mr. Pink. Onde? Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fala. Esse lugar aqui eu nunca vi, cara. Cara, esse personagem sou eu... In-game, cara. Ele cansa. Ele dá dois passinhos e ele tá bufando já. Nossa, olha isso, velho. Onde ele tá aqui? É tenso esse lugar, hein. Tem zumbi aqui. Tem zumbi aqui. Fica ligeiro. Estacionamento, velho. Estacionamento. Saímo, saímo. Nossa, aqui tem arma. Several. Preciso de munição pra 12. Tem munição. Ele não pega essa merda, velho. Munição pra 12 não tem, velho. Bom, se eu falar pra você... Mr. Pink. 4 meses jogando. Mr. Pink. Foi a primeira vez que eu vim nesse estacionamento, cara. Eu acho que é novo da atualização. Mr. Pink, vamos... Vamos se despedir da galera aí. Vamos se despedir da galera que... Já deu nossa hora aí. A gente chegou no estacionamento, mas... Vamos deixar aí... A curiosidade pra vocês. Baixem o game e joguem, galera. Que é muito legal. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo aí, pessoal. Deixa um gostei. Se gostaram muito, se inscreva no canal. E... E favoritem o vídeo aí também. Mr. Pink, se despede do pessoal aí. É... Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Até uma próxima jogatina. Beleza, galera. Um grande abraço. Fiquem em paz. Fui!